Fala galerinha do YouTube, eu sou o Buzz Light Deixa eu posar Cadê o papai regê? Eu não tenho visto o papai regê Deixa eu posar na mesa de brinquedos Buzz Light posando Ué, cadê o papai regê? Papai regê, cadê o senhor papai regê? Garota aranha, tenha Posar Cheguei, cheguei E aí Buzz Light, tudo bem? Tudo bem menina aranha, e você? Buzz Light, tudo bem, tudo bem Você viu o papai regê? Cadê o papai regê? O papai regê sumiu Cadê o papai regê? É verdade, Spider Girl, cadê o papai regê? Eu sou o Ossos Cruzados O quê? O papai regê sumiu Coringa, Coringa, Coringa Cadê você, Coringa? Vem aqui já, Coringa, e você? E você é atrás, Coringa Vem aqui, vem aqui Cheguei, cheguei Ossos Cruzados, cheguei O quê que tá acontecendo, Ossos Cruzados? O Coringa, o papai regê sumiu Ouviu o Buzz Light? E o Spider Girl fala isso Coringa, Coringa, cadê você? Ei, Cheguei, Cheguei Ai, eu sou o Cheguei Esses caras já estão me chamando Ai, não vai dar certo Ai, eu sou o Cheguei O boneco do mal Fala, Coringa, fala aí Ossos Cruzados, o quê que tá acontecendo? Ah, eu sou o Ossos Cruzados Ô, Cheguei Ô, Cheguei, deixa eu baixar aqui Ô, Cheguei, você tá um baixinho Não implica comigo não Ô, Cheguei, o papai regê parece que sumiu Vamos atacar agora os heróis Vamos atacar Ô, não, eu sou o Buzz Light Ah, o Ossos Cruzados, o Chucky Ah, e o Coringa Não, eles querem nos atacar Porque o papai regê está aqui Menina-aranha, menina-aranha Ah, o Ben sempre vence o mal Menina-aranha, menina-aranha Fale Buzz, fale Buzz O que aconteceu, o que aconteceu? Ah, menina-aranha, menina-aranha Aqueles caras maus Os Ossos Cruzados, o Coringa, o Chucky Ah, eles querem nos atacar Porque o papai regê não está aqui É o seu Chucky É, ô Buzz Light Ah, ô menina-aranha Agora nós vamos atacar vocês E o mal vai vencer É isso aí, Chucky Ah, Buzz Light Ah, menina-aranha Agora nós vamos detonar vocês Ossos Cruzados É isso aí, capangada do mal Vamos atacar Ah, eu sou o Chucky O quê? Buzz Light Não Ah Chucky Derrubei o Buzz Buzz, 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 Buzz Você está bem, Buzz? Ah, é aquele Chucky Ah, o Ben cai O Ben levanta Ah, levantei Agora, menina-aranha Vamos detonar esses caras maus Porque, amiguinhos O Ben sempre vence o mal O Ben, o Ben, o Ben Sempre vence o mal É isso aí, Buzz Eu sou o Spider-Health Vou atacar Oh, não Ah, o Spider-Health Está vindo atacar Ah, o ossos cruzados Se preparem Tenha Atacar Ah, é fake Giba Estou preso Estou preso Ah, estou preso Ah O Ben está vencendo O quê? Ah, o ossos cruzados Detonado Ah, agora eu vou atacar Esse Spider-Health O quê, Chucky? Você não aprende? Não, eu vou te detonar Spider-Health Ah, Chucky Nunca Amiguinhos Porque o Ben Sempre vence o mal Eu sou o Spider-Health Ah, família em primeiro lugar Ah, Chucky Você vai conhecer o punho do Ben Teia Ah, não Eu fui atingido Ah, Chucky Ah, não Eu estou preso também Ah Ah, o Coringa A gente está preso Nos ajude Ah, ah, ah E perdemos de novo O quê? Eu sou o Coringa Ah Ah, o quê, o quê? Eu os ossos É tudo incompetente Ah Eu vou detonar vocês O mal vai vencer Ah, ah, ah Se preparem Ah, menino aranha Deixe comigo Eu sou o Buzz Vou detonar esse Coringa O quê? Esse astronauta He, he, he Acho que ele pode me detonar Sim, Coringa Eu sou o Buzz Light E o Ben Sempre vence o mal Agora você vai conhecer A força do Ben O punho do Ben Ah, eu vou jogar o meu raio Meu raio do Ben em você Prepara Raios Ai, não Eu fui atingido Ai, ai, ai Eu fui atingido Ai, ai, ai Pronto Menino aranha Ah, detonei o Coringa Ah, o Ben venceu mais uma vez Menino aranha Ah É isso aí, Buzz O Ben sempre vence o mal Amiguinhos Nunca se esqueçam disso O Ben, o Ben, o Ben Sempre vence o mal Mas, Buzz, Buzz, Buzz Cadê o papai regia? Não sei, menino aranha Não sei Mas fique tranquila Ele já deve estar chegando Porque o Ben sempre vence o mal Ah O Ben sempre vence o mal Eu sou o Batman O que aconteceu? O que aconteceu, menino aranha? Buzz, Buzz O que aconteceu? Ah, Batman O Chuck Aquele cara do mal Aços cruzados E o Coringa apareceram Mas eu e o Buzz Detonamos ele Mas o papai regia O papai regia Isso mesmo, Batman Ah, eu e a Spider Gal Detonamos eles Mas o papai regia Eu sou o papai regia, Batman Buzz, Buzz E Spider Gal Fique tranquilo O papai regia está bem Apenas resolvendo alguns problemas Para melhorar os vídeos E mostrar para nossos amiguinhos Que o Ben sempre vence o mal Bom trabalho Bom trabalho, Buzz E Spider Gal Ah, amiguinhos O Ben sempre vence o mal Agora eu vou prender O Coringa O Chuck Ah, e o Ossos Cruzados Amiguinhos Se gostaram do vídeo Clique no gostei E compartilhe O Ben sempre vence o mal Ah, Buzz E Spider Gal Bom trabalho Deixa eu prender esses caras maus Amiguinhos Se gostaram do vídeo Clique no gostei E compartilhe Ah, lugar de cara mau É na cadeia Ah, e família amiguinhos Sempre em primeiro lugar Ah, respeite sempre os amiguinhos E os colegas Ah, eu vou prender esses caras maus E agora Ah, eu vou prender esses caras maus Ah, eu vou prender esses caras maus Ah, eu vou prender esses caras maus